A equipe do COI está deslocando aqui para o QTH, que é sério, os indivíduos estão armados dentro de uma van branca. A equipe do COI está deslocando. A equipe do COI foi a primeira a chegar. Isso, filho. Vai reto, vai. Chapa no muro. Ó, o atirador já era. Não atropela o cara não, irmão. Isso. Isso. Vai, sai do carro. Bora. Deleza. Não corre, não. Que nóia, irmão. Por isso que é bom trabalhar com cachorro, tá vendo? Os caras são teimosos, irmão. Vai, tiozinho. Porra. Vai morrer. Vai, sonóia. Vou falar de novo, não. Boa. Facilão. Ó, minha equipe. Eu sou o que estou mais preparado da equipe aqui, ó. Ficou os três para trás. Faça as pernas aí, filho. Vamos ver. O que você tem aí? Sete pinos de pó vazio. Vem cá. Vamos ver o que tem dentro daquela van ali. Eles tentaram roubar a casa lotérica? Eu acho que tem outra... Outro... Tem outros caras num outro veículo aqui na Redondezca. Era mais um veículo que estava na casa lotérica. Fica aí, filho. Fica aí, filho. Ó, o cara que estava atirando, está só o presunto ali dentro. Vou tirar minha VTR aqui da rua. Vamos ver o que está rolando. Vamos ver. Ó, o presunto. Falei? Ó. Isso aqui já era. Isso aqui é o que estava com o fuzil. Deixa eu revistar ele aqui. Vamos ver. Ó, minha lata escorrendo. Seis pinos de pó para ir com o endereço de várias pessoas. Pô, o galerinha gosta de um... Está branquinho, hein, irmão? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Primeiro já vamos chamar o... Ô, Copom. Chama a equipe do IML que tem no local do QTH, que é SEL. O IML já está a caminho. O TKS. Vamos revistar a van para ver o que tem aqui dentro. Caramba, mano. Os caras estavam cheios de pó aqui dentro, cara. Cadê a VTR para eu buscar o cara? Está chegando ali, ó. Eu estou achando que isso aqui foi só uma distração, mano. Parece que os caras estão tentando roubar um banco aqui do lado, ó. Copom, a equipe do CO2 está deslocando até o QTH, que é SEL. E a viatura chegou aí da Força Tática, ó. Parece que os caras estão tentando assaltar um banco. O alarme tocou no silencioso. Então acho que eles já renderam os funcionários. Eles renderam o funcionário do banco. E estão tentando assaltar o banco aqui na região, ó. Onde que é esse banco aqui no interior? É aqui na avenida. Tem um banco aqui mesmo. Bora. Rapaziada, lembrando, quem quiser me seguir lá no Kawai, quem for aqui do canal do YouTube e chegar lá no Kawai, se inscreve lá no Kawai e fala que vocês vieram pelo canal do YouTube, tá? Quero ver geral colando lá no Kawai e se inscrevendo lá. Os vídeos que eu vou colocar lá é exclusivo só do Kawai, tá? Aqui, ó. Vamos desligar o... Copom, a equipe do CO2 chegou de frente o banco, é SEL. Tem uma van de frente o banco, ó. Tem uma van. Vamos olhar se tem alguém aqui atrás. Tem ninguém atrás do banco. Boa. Parece que serve isso aqui na frente, ó. Não tem ninguém atrás do banco. Deixa aqui a VTR. Vamos embora. Desembarca, vem comigo. Fica de olho aí. Hum, tem refém, tem refém. Copom, ó, tamo de frente o banco que tem refém, que é SEL. Isso vai dar ruim, mano. Levanta não, moço. Nossa, quase que eu peguei. Vai, corra, 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 corra. Mete o pé, mete o pé. Calma, calma, calma. Hum, tem cara atrás, hein. Ó, tô falando dos caras que estavam mocados ali, hein. Casinha, casinha, casinha. Pegou? Tô entrando dentro do banco. Falei que era casinha, mano. Os caras estavam mocados no mato ali, ó. Já pegamos um. Um já foi. Recarregar. Ó, tem um cara de refém deitado aqui no chão, hein. Ô, 03. A porta do banco tá aberta aqui do... Que vai lá dar pra dentro do dinheiro. Fica atento aí. Nossa senhora, cadê? Que isso, mano? Quase que eu vou de base, mano. De onde que esse cara saiu, cara? Tô sem colete. Minha vida tá só um trisquinho. E agora? Tem um vacilão aqui dentro, irmão. Ó. Vai, filho. Sai daí, bora. O cara tá de 12, irmão. Ah, respeita, pai. Qual é? Tá tirando? Agora que você chega... Nossa, mano. Copom, tá na mão. De vidro foi abatido aqui. Todos os reféns foram tão salvos. Quer ser ele? Aqui, ó. Respeita o de Bob, irmão. Conseguimos, ó. Salvamos todos os reféns. Calma aí, minha senhora. Eu vou libertar a senhora aí. Só um minutinho. Tudo bem. Ó, libertamos todos os funcionários do banco. Mulher tá só em salvo. Fica tranquilo, minha senhora. Deixa eu revistar o Noé. Boa, boa. Vamos revistar o vagabundo. Assalta a banca, hein. Os caras que estavam tentando assaltar a lotérica era só uma distração pros caras roubarem o banco, mano. Nada demais que esse vagabundo. Boa, mano. É assim que eu gosto de trabalhar, ó. Minha equipe inteira ilesa. Ixi. Ixi. Eu só tô... Ah, tá bom. Tá aqui, tá todo mundo. Calma aí, meu querido. Já vou te libertar aí. Só um minutinho. Tá aí, ó. Tinha dois reféns lá dentro. Conseguiram correr. E tinha mais dois algemados aqui, ó. Fica tranquilo, meu querido. Vamos revistar o Noé, ó. Rapaziada, explode o like. Explode, explode. Que realismo é o extremo aqui, ó. Aquele vacilão do motoclubo, ele quase me rachou no meio. Papel com endereço. Vamos pegar tudo aqui. A documentação, tudo de prova desses caras aqui, ó. Vamos ver. 15 gramas de maconha, pino de pó. É isso, irmão. Deu bom, hein. E aí, Copom? Estamos aguardando a equipe do ML. Ah, já chegou. Vamos revistar a van que tava com os vagabundos aqui, ó. Os caras já deixaram a van prontinha pra sair, mas deu ruim, hein. 200 pinos de pó, serrote. Caramba, mano. Vamos ver o vacilão ali que tentou também. Cara, os caras estavam, acho que quantos? 3, 5, 6 caras. 6 vacilão. Olha a minha bota, suja de sangue. Vai vendo. Todo mundo, minha equipe, saiu ilesa. Assim que eu gosto de trabalhar. 40 pinos de pó, vários cartões e nomes de pessoas diferentes. É, mano. Os caras eram fortes. É isso, rapaziada. Terminamos o nosso episódio de hoje. Todo mundo sonha e salva aí, ó. Vamos deixar a barca aqui de frente. Não chegou nenhuma equipe pra ajudar, hein. Só a gente. Vai vendo. Deu bom a operação. É isso, mano. Aí, ó. Deixou a ML terminar o trabalho deles, rapaziada. Equipe do COI, Comando de Operações Especiais, Polícia Militar de São Paulo. Deixa o dedão no like, comenta, compartilha. Lembrando, a gente tá com um projeto no canal. Quem quiser ajudar o canal, a gente precisa de dois mil reais. A gente já tá arrecadando a grana. Quem quiser ajudar, quando tiver todo o montante, eu vou mandar um abraço pra todo mundo. Vou colocar o nome de todo mundo que ajudou nas doações. Então, o Pix tá na descrição do vídeo ou me chama lá no Instagram, fechou? Tamo junto. Seis horas tem outro vídeo aqui no canal, viu? Todos os dias, dois vídeos no canal. E o meu outro canal, Bob Games, vocês estão perdendo. Quem é de Goiânia, série exclusiva, só com as viatruz de Goiânia, lá no meu outro canal, Bob Games, fechou? Tamo junto. Fui.